Graças e paz, irmãos, vamos analisar esse vídeo. Nesse vídeo está o profeta B.M. Samuel de Angola a se defender, porque um dos seus discípulos decidiu sair do ministério e vazou muitos áudios que mostram como ele ensina os servos e como ele opera atrás das câmeras, onde ele busca o poder que ele usa para curar, para profetizar e muitas outras coisas. Então esses áudios vazaram e o jovem vai mostrar muita coisa em vídeo. Por isso eu peço que me acompanhe até o final. Não esqueça de deixar like, inscreva-se caso não for inscrito e ativa o sininho. E também no fim desse vídeo eu vou deixar a minha opinião. Preste atenção no que esse profeta disse. Ouvimos dos áudios que estão circulando nas redes sociais, em meu nome, na minha voz e também algumas coisas que o tal rapaz andou falando. É por causa disso que eu estou aqui para te dizer. Cada um de nós vai tomar a conclusão do que quer falar, do que quer fazer e da decisão que quer tomar. O ministério não se obriga a ninguém. E não se aponta arma na cabeça de ninguém. A pregação que eu vou ensinar um pastor e a pregação que eu vou ensinar um membro não tem a mesma equivalência. Normalmente quando eu ensino para eles, os pastores, o ensinamento deles é num outro dia, num outro momento e numa outra altura. Então naquele dia o que acontece? Eu lhes convidei para subirem comigo na praia para nós orar. Mas eu estive muito cansado por causa dos trabalhos que eu estava fazendo. Então eu disse, não vamos poder ir para a praia. O que é que nós vamos fazer? Vamos sentar aqui na igreja. Tirei do meu dinheiro no meu bolso. Mandei o meu protocolo ir comprar gasosas para nós. Sentamos aqui no altar. Como são meus filhos, eu não tenho razão de falar tipo em código. E eu sempre disse para o povo angolano, Eu bem, Samuel, eu não escondo nada meu porque eu não tenho nada a esconder. Quem não deve, não pode temer. Se eu estou consciente que eu estou a ensinar boa coisa, qual é a razão que eu tenho que sentir medo no que eu estou a ensinar? Como eu sou uma pessoa normal, as outras pessoas a passarem normalmente e eu estou a dar meus ensinamentos. O que é que acontece? O Gui pega no telefone dele e está embora a... Como é que se diz? A gravar. A gravar. A nossa conversa que estamos até contando. Por isso é que vocês se ouvirem bem no áudio, não é só eu a falar. O pastor Kevin está a falar. Apóstolo está a falar. Labilson está a falar. Mauro está a perguntar. Sabino está a perguntar. Glorivaldo está a perguntar. Ele próprio também está a fazer perguntas. Bom, eu como estou consciente que eu estou a ensinar, não estou a ir contra as escrituras. Não estou a ensinar diabolismo a ninguém. Ele diz que está gravado. Oh, qual é o problema? Grava. Não há mal nenhum. Talvez você queira gravar para poder fazer o quê? E eu vir na tua casa. Mas povo, se na verdade, se na verdade, eu tinha plena consciência que estou a dar um ensinamento errado que pode vazar, pode trazer problema. Vou dar meu ensinamento assim ao público. Primeiramente mostrou incredibilidade e a infantilidade daquele bem alto. Ele mostrou ser infantil. O que é um bastardo, que eu não lhe dava atenção. Até vocês podem vir aqui na igreja, perguntar até para os seguranças. É um filho desprezível, que eu não lhe dava atenção. O Gui vinha pedir favores aqui nos filhos. Faça a voz, me deixam só entrar, para se encontrar com o Beme Samuel. É, é, é. Eu sempre na ignorância com ele. Olha, o Beme Samuel disse o quê? Ele não tinha nada a esconder. Por isso ele não se preocupou quando esse jovem decidiu gravar, tá? Ele não está ensinando nada de satanismo. Agora, antes de ouvir todos os áudios, eu te peço não sair daí. Vá ouvir os áudios, tá? Antes de ouvir todos os áudios, veja como é que esse jovem está revoltado a explicar tudo e a mostrar as coisas que lhes deram, como que eles operavam. Preste atenção nesse vídeo. Beme, você falou. Você falou, vem aqui para nós atiçar mais isso que está dentro de você. Você não me deu nada. Pelo contrário, você estava a me desviar. Você estava a me desviar? Me manda ir orar no mar, com a minha esposa atrás. Põe e coloca os pés na água, a tua mulher atrás. Leva açúcar, leva arroz, leva sal. e clama. Não clama a Deus que fez o mar. Clama a rainha do mar. Rainha do mar para me dar polvo, Beme. Nunca vi na Bíblia isso. Nunca vi. Nunca vi. Você mesmo falou que vai me ensinar aquilo que eu aprendi da Bíblia. Então, quem é você? Os teus filhos estão te perguntando, estão te ajudando. Se te viar, rapaz, cuidado. Você falou que anda e se lavar. Você falou que quando vai na Nigéria, você anda e banhar. Você falou isso. Você falou isso. Nunca falou isso para as tuas filhas. Que tal te acudir? Que tal me ofender? Você nunca falou isso. A pena é consagrado. E eu era consagrado. Você falou. Nick Paulo, quando me consagrou, você falou que ele não. Aquela consagração não é verdade. Porque não te meteu veste. Não te meteu argola. Não sei o que. Aquilo apenas te apresentou nos espíritos. Não é consagração. Vamos te fazer a verdadeira consagração. Eu estava a acreditar assim. Porque, meu irmão, eu pensei que você era mesmo de Deus. Eu pensei que você não misturava mais nada. Eu pensei que você era mesmo de Deus genuinamente, cara. Mas, poxa. Uma, duas, três. Você vai me enganar eu? Você vai me enganar eu? Você não me engana? Você não me engana? Olha, vou te falar uma coisa. O teu dom recebeu. Quem te pactou foi o profeta Joshua Iguila. O que está no profeta Joshua Iguila é verdadeiro. Mas você estava a acrescentar. Ele falou de sacerdócio, meu puto. O sacerdócio é o quê? Sacerdócio é bruxaria. Olha o que ele começou a me dar. Pô, olha isso aqui. Olha, olha, olha. Olha isso aqui. Olha o que ele começou a me mandar meter. Introduzir aqui na igreja São Jorge. Olha. Olha isso aqui. Ele me deu isso aqui. Para começar a acender. Antes de entrar no céu. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Mais o quê? Olha a bruxaria. Vou detar isso. Estou bem chateado. Porque tem que orar. Zero hora. Vai lá. Chota todo mundo. Olha isso ali. Olha o que ele usa. Comigo ninguém pode. Olha essa. Olha, olha. Essas coisas que ele anda a usar. Comigo ninguém pode. Olha essa ali. Arruda, 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 arruda. Olha isso. Angola e o mundo. Olha isso. Tem muita coisa ainda. Tem muita coisa. Tudo isso que ensina no Chile 2. Olha isso. Olha isso aqui. Vou deprocar agora. Olha isso. Olha isso. E desde que eu comecei a usar essa brincadeira. Igreja faliu. Igreja. Bom, como estão a ver, o jovem fala que desde que ele começou a usar essas coisas, a igreja faliu. Começou a usar essas coisas para poder alavancar a igreja e ter muitos membros, ser igual a profeta B.M. Samuel. Mas a igreja faliu. Significa, se a igreja não falisse, ele também não poderia denunciar tudo que está acontecendo no meio deles. Por isso, eu peço a ele também. Se arrependa. Não procura fama. Mas procura a intimidade com Deus. Todos que procuram a fama caem nos erros como esses. O mais grave é perder o arrebatamento. Bom, agora vamos ouvir os áudios. O que B.M. Samuel disse, que ele não estava ensinando nada de errado. Não sai daí, porque ainda não deixei a minha opinião. Não vou colocar todos os áudios. Vou colocar algumas partes. Senão, esse vídeo vai ser muito grande. Preste atenção nos áudios. O brinco não é maluco, vocês. Já viste Tim Jóxia e o lá no monte de todo mundo? Tim Jóxia tem um monte de ideia particular. Eu fui lá. Tem um monte que Eliseu publicou quando ele fuia no Tim Jóxia. Um que tem rio. Eu também estava lá. Fui naquele monte privatizado de Tim Jóxia. Tem poeta e guarda lá fora. E fechado e cercado. Qual é o Nigeriano já viu o Tim Jóxia chorando? Só não lhe vê porque às vezes ele tira um tempinho, vão lhe filmar numa pedra. Não, Tim Jóxia, eles mostram onde você está dormindo. O que é que está lá dentro? Não vai te mostrar a casota dele. Vai te mostrar uma casota bem arrumada. Ele não é o lugar que ele está dormindo, né? Ele está na caverna. Não se mostra o segredo. Calma fez aquele monte e todo mundo está alazado. Mas Calma nunca publicou especificamente os trabalhos que ele faz lá sozinho. Calma é um filho da puta. Eu estou ouvindo a garantir. Eu lhe falo assim na cara dele. Quando era tua mãe, Calma, você é burro. Calma não tem nada. Calma todos os mamães dele. Nem conhece o velho se eu falasse Calma. O nome dele é mãe mais filha. Eu já sentei na paternidade dele. Se vocês sentarem assim com ele. Para falar com ele, vamos matar galinha. Vamos fazer trabalho se você não dá. Vamos segurar o incenso, vela, vamos bumar. Tá. Quem? Calma. Eliseu fez. Eliseu fez. Fulano fez. Nunca ouviu. O nome de Deus, quando só fala dos outros, sai daquela paternidade, é um pai podre. O pai tem que vos falar coisa que vai nos ajudar a crescer. Mas de conta, se Eliseu caiu, o que é que tem a ver conosco? Vamos ganhar aqui falando do Eliseu mesmo. Pensam mesmo vocês. Se não é falando do Eliseu, vamos ganhar aqui. Mais já dinheiro por falar do nome dele. Temos que falar de poder. Estrategias para nossas igrejas ficarem grandes. Falar de negatividade. Falar que você está rebentando na tua provisão. Vem aqui, estou sentado. Me fala de desafios. Vem juntos. Sabem juntos. Sabem, não é tudo bem, pô caralho. Só vem mil e pessoal. Vem, eu estou abatendo dois mil e pessoal. Isso é nossas conversas. Conversa de gigante. Vem, eu passo aqui, mano. Tem três milhões que eu te mandar. Batei um salo aí de quatrocentos milhões. Vem falar da vida dos outros. Vamos ganhar aqui com isso. Se ele fodeu, fodeu, caiu. Quem disse que você não vai fodeu amanhã? Mãe, cuidado com esse um fodeu. Começa até fora da fodeu dos outros. Não tem nada que mais dá poder do que tudo em convivência. Sabiam que existem certas orações que precisam do Espírito. Dei moralidade e fracassade. Não está escrito na Bíblia. Mas uma coisa desse tipo vai estar na Bíblia. Todos os nevam, você se fodeu aqui na igreja. Culto, culto da foda. Pastora, não sei, mandou todo mundo aí. Isso escrito na Bíblia. Vamos se cremar aqui todos. Não vai haver mais disciplina. Sabe por que a Bíblia não colocou certas coisas espirituales na Bíblia? Não iria ter disciplina. Sim. Todo mundo iria fazer porcaria de Bíblia. Sim, sim. Não tem certas coisas. Eu, meu pai, sua experiência viva, eu fui um danheiro nas igrejas. O pastor que não me fodeu, ele vai me porque era meu. Não me dá garantia. Eu andei. Quem é que eu não lhe chamei de pai? Eu, eu mesmo, meu Deus. Eu chamei até pai em porcaria. Pessoa que nem tem dimensão, mas é no bairro. Tudo por que? Eu vou procurar poder com ela. Eu estava falando com ele. Eu disse que agora você é meu filho. Agora eu estou dizendo, é sério. O que me trouxe este dinheiro? Não estou a brincar contigo, Gui. Eu não acredito em filho que vem porque estou rebentado. Ele é rebentado, você não pode ser meu filho. Tem que ser filho da linha de trás. Quem está aqui assim? Na linha da frente. Você não traz por tudo. Você é maluco. Você, quem é que eu vou te dar um segredo só assim? Eu dou o pai que me deu, eu vou te dar um segredo, não é? Aqui mesmo. Aqui, tu te dizia, sério, acordaste? Estava já dormindo. É, é. Gui, acordaste. O Espírito te acordou. Para você que sabe o que você quer. Se você sabe o que você quer, é só apresentar resistência. Vai saber dividir o teu casamento e a tua paternidade. Entenda isso. O casamento é muito importante. A tua paternidade é duplamente mais importante do que o teu casamento. Mulher, a mãe a cabeça dela pode virar contra ti e te virar as costas. Mas a tua paternidade não pode te virar as costas se há uma aliança. Sabias que às vezes nós podemos viver com uma mulher infiel e nunca sabe? Mas a tua paternidade vai te falar, cuidado, mulher. Essa garanja está te traindo com fulano e tá com fulano e tá com fulano e tá com fulano e você fica na verdade. Não tem nada que eu amo mais do que a minha espiritualidade. Uma mulher, posso lhe mandar fulano hoje? Sério? É, mulher. É? Pode me respeitar, mulher. Oi, você fica rico. Ah! É quanto é bizarro a fulano, eu estou desmando. Eu acredito no seguinte. Espírito, 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 tudo o que ficou é depois. Cheguei aqui e não é minha mulher que me trouxe. Espírito que me trouxe aqui. Se baso numa casa hoje e me falam, deixa com a mulher, vou deixar. E? Ah, o que vai me dar benefício? Vou lhe deixar. Eu não faço muita brincadeira nessa área. Nem mentira muito que a mulher é a base do ministério. Eu não mentira, a mulher é a base do ministério. Eu não misturo a mulher com o ministério. Minha mulher não tem opinião aqui. Vou te falar a verdade, meu povo. Só conta a mulher. Quando eu confio na parte de mulher, ela não vai roubar. Você sabe que se roubar, ela dorme com fome. Só. Financeira, minha mulher. Minha mulher. Mas é uma filha que eu lhe quero, damos, damos, pois são meus filhos que te contaram que mataram a mãe dela, para ela poder ficar, então ela é solidária, e mãe já não está mais, então, unir o meu fogo, é treza, ela não tem como nem sonhar e me trair, depois você vai entrar numa dimensão que já não é você que pode fazer, desde que tenha os putos de confiança, que tem que fazer certos trabalhos espirituais, você já não pode, por causa da tua notoriedade, já serás conhecido, se você fazer e te ver, vai te trazer problemas, então pensa bem, se essa paternidade é o que você quer, pensa bem, se essa paternidade, que for te levar muito fundo, que já não terás saída para sair, tudo o que eu vos ensino, vai encontrar tudo o que vocês andaram a aprender durante esses anos, já totaliza agora, depois de fugir, é agora, olivora, para mim não ia entrar na outra, não precisa se despedir, vai só, e cala só, onde estás aí, vai só onde estás aí, não é chegar ali, porque não fugir, porque ele tinha me dado, o meu pai me falou, quero, quero me ensinar, é, não adianta, porque quando já ouvi, monegue, vou fazer a tua vida ao inferno, e te garanto, o pastor, onde você se esconde, ele me sente bem, é a coisa que vocês devem parar e pensar, Angola, tá temer o bem, Samuel, quando você tá saindo, pensa, tô indo com a devagar, nem quero problema com ele, tô indo embora, acabou, tem problema comigo, eu quero se matar, vou te localizar o chum, vou te matar, Pedro Mendes, já te dei uma salvação, polizinho, mas só não abre a boca, é tu, no qual você vê, eu não te apontear, você vê, eu porque você achaste que você é tropa, e você pensou, também que eu sou tu brincarinha como aqueles, só que quando você vê, começaste agora a ver a realidade do Gilmar, o Imero tá na infundura, sabe, quem não quer entrar na infundura, mas, não vai embora a ver coisa que você não queria ver, no caso você é velho, não vai conseguir dormir, sem senso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, indoutrina, mente, mesmo pleno culto, faz a burcharia mesmo pleno culto, aquilo começa a desentrar na cabeça, a entender que não, o nosso velho não é mais daquela bracha, ele tá assim, que vai ter trabalho que vou te mandar, por exemplo, vai fazer assim, 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 se você já não tá mede, deixa o meu mundo todo, vai ter complicado, vai me bater esse trabalho hoje, no domingo, mano, como eu tô no vasão, vai se cagar, moleque, desse aspecto, nós somos sacerdotes, não é que eu vou mostrar para Angola, Angola, o vento, o sacerdócio é nós que estamos a trazer, todas as pessoas chamam de sacerdócio um brincalhão, sacerdócio tem medo de assumir que você é o que lê sacerdócio, sacerdócio você é o que lê sacerdócio é assumir, publicamente, eu sou, faço, trabalho de iluminação, trabalho de vela, você tá precisando muito desse tipo de trabalho na igreja, consiga iluminar a igreja, hum, de constante mesmo, trabalho de iluminação, ilumina, ilumina toda a igreja, ilumina, ilumina, zero hora, pegaste mesmo na vela casa, você sozinho, é? Sim. Essa aqui agora é a tua parte de um misticismo. Sim. Não pode fazer com ninguém. Chota mesmo todo mundo, trata todas as janelas, fecha as cortinas, pode vir um temoso que vai lhe olá pra ver o que você tá fazendo. Sim. Tenha a mesma certeza que o perímetro tá livre. Pode comprar 20 velas brancas, faz uma roda, maior, você dentro, coloca a truva, compra o apoiador ou manda fazer o apoiador de ferro, tipo esse que eu tenho aqui. Viste o nosso? Sim, sim. Eu é que sofistiquei daquela maneira, meti lâmpadas, não sei o que, só pra não ver tipo da base dos fitisseiros, só estamos arranjando as coisas, pra fazermos só diferença com o bruxo, o bruxo dele tudo é manual, então nós metemos eletrônico, pra fazer uma pequena diferença. Sim. Vente vela, faz mesmo aquela roda, acende todas, pega uma na tua mão, aquela que vai pegar na mão, compra mesmo aquelas maiores. Casas tirar aquela roda dentro com a lábara acesa, luz, 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 mas sem roupa, não pode estar com cueca, não pode estar com nada, não mesmo conforme a tua mãe que nasceu na cabeça dos pés. Estás a girar na igreja. Povo, abertura, todos que estão a fechar minha vida, todos que estão a fechar minha vida, todos que estão a fechar minha vida. igreja. Que a loucura começa entrando, eu vou socando, estás a falar coisas mesmo, estás a maldiçoar. todos que estão na igreja, que me pica a faca, tua vida não pode avançar. Estás a abrir a vida de todos que me amam realmente. Estás a abrir os quatro cantos do mobile, que os seus nomes ainda não conheço. Os quatro cantos, não é um espírito polimiano existir. Tudo que é difícil que os outros pastores não aguentam, eu sempre vou aguentar, tudo que eu faço. Estás a aguentar sempre. Não tenho um espírito polimiano de cabeça. Estás a fazer aliança com a terra, com o céu, com o mar, com as árvores e com o deserto. Ei, o filho do BM, Samuel, fulano de tal. Estás a decretar a mão do pai reconhecido nos espíritos. Eu também hoje estou apresentado na presença dos espíritos. Espírito, você não pode viver com roupa, sempre tem que ir lá no... Você está aí se fazer a introdução espiritual, até se introduzir na alimentação. Tem que se introduzir no... É um ritual que você está fazendo. Se você bater aquele, eles vão me ligar, vão me falar. Se você bater, eu consegui. Depois eu vou te levar na próxima dimensão. Porque aquela já é difícil, já dá dor de cabeça. Porra, não é isso que Deus está me matar a fazer. Quando você bater, eles vão me dar toque. Bater o mamãe. Porra, ele puxar agora na planta. Aquele já, aquele já mete frustrado. Já saem daí num. Vai contra todas as doutrinas que você já estive e aprendeste no passado. É. Então, quando você quebra tudo, mostra que você sabe o que você quer na realidade. Então, você está mesmo conosco para trabalhar. Eles vão me avisar agora. Podem lhe abrir o próximo passo. O neném quer o mesmo que ele puder. É. Pode ser na quarta-feira. Quarta-feira o quê? Quarta-feira. Vamos subir no mundo. Vamos morar. Vamos morar. Vamos morar. Vamos morar. Depois de nós morar, vamos descer, vamos comer. Põe daí, cadam o casamento na casa dele. Vem, senhor, não é toda hora de crescer, meu amigo. Se não tem que tirar a chão, vamos conversar de medo de calma. Vem, senhor. Vem, senhor. Vem, senhor. Vem, senhor. Vem, senhor. Ou quarta-feira você está para cá? Vem, senhor. Vem, senhor. Vem, senhor. Quarta-feira, sete horas. Seja seis horas. Já entrei. Então, seis horas. Eu encontro os moços comigo. Se cruzamos aqui. Vamos pegar os carros. Vamos subir. Já na beira. Vamos pegar os barcos e atravessar. Para não vermos cinco paus, cinco paurelhos. Só para nos pagar ainda. Vem, senhor. Para nos levarem. Vem, senhor. Vem, senhor. Vem, senhor. Vem, senhor. Vem, senhor. Vem, senhor. Vamos sair lá doze horas meia tarde. Depois de nos conversar com o Deus do Espírito, a beleza. Vou levar uma galinha, vou fazer umas demonstrações de sangue, né? Enfim. É. Ele está preparado. Não adianta me sentir. Vem, senhor. Vem, senhor. Vem. E a de bala de felice-envio, meu. É rio, meu. Ha, 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 ha. Quero ver? Quero mostrar a sacerdote. Você não sabe por que eu sou sacerdote entre vocês? Tu lhes sabe? Tu lhes mostrou o que eu faço? Quem quer me seguir de verdade? Ou segue? Quem não quer? Sai! Porque o rei de um gato está perdendo o tempo. O caminho aguenta e caminha. O gato vai me levar. Tem que deixar uma primeira demonstração para você ver que esse gato mata galinha. Como vocês ouviram? Eu acredito que algumas pessoas ouviram algumas partes. Ele falou muita coisa. Ele chegou a matar a mãe da sua filha. Ele chegou a fazer tanta coisa. Ele ainda ameaça seus servos. Quem está a ouvir essas coisas? Ele disse, se sair, pode até sair, mas se você abrir a boca, eu vou te matar. É a primeira palavra que ele disse aos seus servos. Ele explica muito bem. Quer sair? Sai. Mas tudo que vou ensinar aqui, se você abrir a sua boca por aí, eu mesmo vou te matar. E ele também explica. Tudo que vou vos ensinar agora vai contra tudo que já vos ensinei antes. Bom, depois desses áudios vazarem, tem outras partes que não vou conseguir colocar, senão vai ser muito grande. Vai no canal do Henrique Estresse para poder assistir tudo. Inclusive, depois apareceu seus servos. Aquele jovem que fala inglês e um outro. O que fala inglês disse que está com ele durante nove anos. E o outro que estava ali está apenas em alguns meses. Bom, eles falaram assim. Aquilo foi um teste. Ele estava testando quem iria continuar com ele. Eu não sei se testar os servos é dessa forma aí. Eu não sei se isso cola para quem está assistindo. Inclusive, ele disse assim. Aquele jovem que fala inglês, que interpreta o profeta B.M. Samuel, ele disse assim. Eu mesmo, estou com ele há nove anos, já chegou a me testar, a me mandar ir pegar a água dos mortos na morgue. Vai na morgue, pega aquela água que usam para dar banho no morto. Mas depois eu descobri, era teste. Ele faz teste ao seu servo para descobrir quem lhe obedeceria, mesmo no extremo. Eu não sei se isso cola, se você acredita nisso, que realmente foi teste. O mais triste desses jovens aceitam fazer tudo, porque querem estar ao lado de um ser humano. Inclusive, dentro das orações deles, ele explica que ele ficava nu. Ele ensina eles a ficar nu à noite, sozinho dentro da igreja, rodeado de velas para chamar os crentes. Para dominar as pessoas, para amaldiçoar quem falar mal deles. E eu tenho certeza que essa maldição não toca ninguém. Está com Cristo. É muito triste esses jovens que acreditam nessas coisas. A Bíblia diz assim, no livro do Efésio, capítulo 5, verso 11. E não comuniqueis com as obras influtuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então, condena as obras malignas, não faça parte. Esse jovem mesmo que vazou os áudios fez parte. Ele fez parte por longo tempo. Ele aceitou muita coisa. Ia adorar. No cemiteiro, ia adorar. No mar, com a esposa junto, infelizmente. Tem outra live onde ele explica muita coisa que eu não vou conseguir colocar tudo aqui. No livro do Colossenses, capítulo 2, verso 8. Ele diz assim, Desde a hora que o teu suposto Pai espiritual está te pedir e fazer coisas estranhas, está te entregar algo que não tem mais a ver com Cristo, isso deixa de ser teste. Isso agora está te levar no inferno. Isso mostra uma outra coisa. Você tem que negar, tem que denunciar, tem que se afastar. Isso não está certo que nós vimos. Agora, quem está a assistir, não sei se vai cair nisso acreditar que tudo era teste, ou é normal o ensinamento de Cristo, como ele próprio disse no início, no vídeo dele. Eu quero apelar mais uma vez aos irmãos, vocês que acreditam toda hora a profecia aqui, que Deus está dizendo sobre a sua vida, muitos de vocês vão ir parar no inferno. Eu espero que você comece a procurar a santificação. Que Deus tenha piedade da vida desses jovens, tenha piedade da vida do B.M. Samuel. Eu sei que Deus ama ele, sobre tudo que ele está fazendo. Deus lhe ama verdadeiramente. A vontade de Deus é que ele para de enganar as pessoas com esse tipo de discursos, com esse tipo de evangelho que não é o evangelho de Cristo. Como ele próprio diz aí, o objetivo deles é o poder. É o poder. Que Deus tenha piedade deles. Deus abençoe a todos. Obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Compartilha para abençoar outras pessoas. Que a graça do nosso Rei cubra a sua vida, cubra a sua família, pelo nome grandioso do nosso Rei, Senhor Jesus Cristo. E eu arrependo todo o mal que foi liberado sobre essas palavras que ele falou aí. Todos que lhe falam mal, ele manda bruxaria. Essa bruxaria não vai te tocar. Não vai tocar a sua família, nunca vai te tocar. Eu condeno essas palavras no nome de Jesus Cristo. A benção fará parte da sua vida no nome grandioso do nosso Rei, Senhor Jesus Cristo. Que Deus cubra a sua vida, toda a feitiçaria, toda a macumba mandada através dos falsos profetas, dos falsos que se fazem de servos. Em nome de Jesus Cristo, não te tocarão. Cancelo toda a obra maligna. Cancelo toda a feitiçaria. Pelo nome grandioso do nosso Rei, Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Cristo caminha com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Graças e paz amados. Então eu vou te dar um pincel. Por favor, eu vou te dar um pincel. Obrigado.